Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabia que no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos? São 63 vidas negras perdidas por dia, 23 mil por ano. Passou da hora do Brasil reagir. Muitas dessas mortes são causadas por racismo e discriminação racial. Não fique diferente ao assassinato de jovens negros. É hora de encarar os fatos e mudar essa realidade. Estamos na década internacional de afrodescendentes criada pela ONU. O Brasil e mais 192 países se comprometeram a enfrentar o racismo. A juventude negra precisa ser prioridade. Todo jovem negro, toda jovem negra tem direito a uma vida digna, livre de violência e sem racismo. Na década internacional de afrodescendentes, o compromisso assumido por todos os países é garantir a proteção, a igualdade perante a lei e a justiça. Pessoas negras não podem ser tratadas como suspeitas por causa da cor da pele, do lugar onde moram, do estilo de se vestir ou andar. Não podemos ser discriminados ao andar nas ruas ou por estar nos espaços públicos. Ninguém pode aceitar a discriminação racial. O racismo é um obstáculo para a cidadania da população negra e impede o desenvolvimento de toda uma sociedade. O Brasil precisa se livrar do racismo. E por isso, eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia.